Eu não quero o baby do mundinho, baby do mundinho, não tá de ver de ilusão Não se entregaço muito, senão ela vai de parte do coração E nem só querem mais do IPFá, pra compartilhar com o amor Morre e segue rabo, porque rabo solta atrás de tentação Ai ué minha mãe só, moça do mundinho é que vai me matar Ai ué minha mãe só, moça do mundinho é que vai me matar Ai ué minha mãe só, moça do mundinho é que vai me matar Moça do mundinho é que vai me matar, trabalho pra lhe sustentar Tem pouco mani no bolso, uma imãzinha, eu to a lhe sustentar Podem falar mal de mim, tipo nós tamo a vestir Eles só querem ver o fim, mas um gajo tá minha ria Então controla a matança, tua baby dança, pega na paga meu i E já não dou confiança, nessas crianças, tua baby tá me seguindo Moça do mundinho, gosta de dinheiro para ela transar Não gosta bobochinho, gosta bojo nós pedinho Não gosto bobochinho, porque eles só querem shakuzzi e versat De ouro feito para mim é fã, homem que é burro e pão Eles só pagam tudo para ver, mas aqui não tem, não tem nada Essa miude assanhada, eles não querem pagar Eu não quero o baby do mundinho, baby do mundinho tá de fé de ilusão Não se entrega só muito, senão ela vai te partir o coração Eles só querem mais trip e fã Tá bom, partilhago na mão Boi, não segue rabo, porque rabo, só tá trazendo ação Ayo é minha mãe só Moça do mundinho é que vai me matar Minha mãe só Moça do mundinho é que vai me matar Ayo é minha mãe só Moça do mundinho é que vai me matar Minha mãe só Moça do mundinho é que vai me matar Minha mãe só Minha mãe só Obrigado.